Welcome to Boys Inset. O coração pode entender, o fundamental é mesmo amor, se eu ser feliz sozinho, o resto é o mar, tudo o que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu ser feliz sozinho, o resto é o mar, tudo o que eu não sei contar, são coisas lindas que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu ser feliz sozinho, o resto é o mar, tudo o que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O Natal é emissão, se eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.